Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer a passadeira do jogo de cozinha Vitória. Já fiz o tapete menor desse modelinho, vou deixar na descrição do vídeo e aqui abaixo no primeiro comentário. Essa passadeira ficou medindo no comprimento 1,35m e na largura ficou com 47cm. Fiz com o barbante cru e o salmão número 6, a agulha que eu usei foi a 3,5m e ficou pesando 690g. Eu espero que vocês gostem e bora dar início a mais uma aula. Vou iniciar fazendo 22 correntinhas. Já conto essa como a primeira, se vocês quiserem fazer a laçadinha inicial e depois as 22 correntinhas também dá certo. Então, faça essa primeira bem folgadinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou completar até ficar com as 22 correntinhas. Finalizei as 22 correntinhas, agora eu vou contar voltando atrás, depois dessa laçadinha que tá na agulha, conto 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha seguro, laço e faço ponto alto na quinta correntinha de base. Já fiquei aqui com dois pontos altos. Agora vou fazendo um ponto alto em cada correntinha que eu tenho de base. Reparem que eu vou pegando apenas uma alcinha da correntinha pra poder ficar um acabamento perfeito. Só toma cuidado aqui, ó, pra não virar assim, tá bom? Vai passando a mão e deixando as correntinhas tudo certinho. E assim eu vou seguindo. Um ponto alto em cada correntinha de base. Vai ficar com um total de 19 pontos altos. Então, vou finalizar os 19 pontos altos e volto. Finalizei os 19 pontos altos, vamos fazer a segunda carreira. Vou subir duas correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. Se vocês quiserem fazer com três, pode tá fazendo. Pra quem tem um ponto muito apertadinho, aí faz com três, tá bom? Vou virar aqui, ó, do lado avesso. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com um total de nove pontos altos. Já fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e vou pular um ponto alto de base e no próximo faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base até ficar com nove pontos altos desse lado também. Fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Faço aqui nessa primeira correntinha, ó, faço um ponto alto de número nove. Ficando assim, ó, nove pontos altos, uma correntinha e nove pontos altos. Vamos fazer a terceira carreira. Agora, vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Essas quatro correntinhas, duas vale como um ponto alto e duas são de separação. Então, se vocês fazem o ponto alto com três correntinhas, aí vocês têm que subir cinco correntinhas aqui no início. Vou virar o trabalho, vou pular dois pontos altos. No próximo faço um ponto alto e vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com três. Aqui, ó, com três pontos altos. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro correntinhas. E vou vir aqui, ó, bem aqui no meio, nesse espacinho, faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Pulo três pontos altos. Um, dois, três. No quarto faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com três. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Aqui no último ponto alto faço um ponto alto. Ficou assim, ó. Agora, a carreira de número quatro vai ser igual a essa segunda carreira. As próximas carreiras vão ser só repetições. Um é igual a segunda, um é igual a terceira. Um é igual a segunda e um é igual a terceira. Então, vamos lá. Agora, subo duas correntinhas pra fazer a vez do ponto alto. E viro o trabalho. Nesse espacinho, vou colocar dois pontos altos. E vou colocar um ponto alto em cada ponto alto de base. Até completar esses três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Igual aqui na segunda carreira. Faço uma correntinha. Vem aqui, ó. Nesse espacinho. E faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Desse lado também tem que ficar com nove pontos altos. Quando chegar aqui nesse espacinho, vocês colocam sempre dois pontos altos. E aqui, ó. Vou pegar na segunda correntinha e fazer o ponto alto. Pego nessa segunda e faço o ponto alto. Ficando assim, ó. Com nove pontos altos, uma correntinha e nove pontos altos. Agora, a próxima carreira vai ser igual a essa terceira carreira. Subo agora quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Reparem que pra fazer uma carreira, uma vez eu subo duas correntinhas. Na outra eu subo quatro. Uma subo duas, na outra quatro. Viro. Pulo. Pulo esses dois pontos altos. Vem aqui, ó. Nesse ponto alto, ó. Na mesma direção que fica esses três pontos altos, fica os três pontos altos aqui também. Faço três pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Vou fazer quatro correntinhas. Vem aqui, ó. Nesse espacinho bem aqui no meio, faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Pulo três pontos altos. No quarto, um ponto alto. E faço um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com três. Faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos. E no último ponto alto, faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Já fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Vamos fazer a carreira seis. Subo duas correntinhas. Só repetição, ó. Agora, a próxima carreira é igual a essa primeira carreira. Faço duas correntinhas... Perdão, dois pontos altos dentro desse espaço. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, três pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base. E aqui, ó. Sempre quando chegar aqui, faz dois pontos altos aqui dentro. E na segunda correntinha, um ponto alto. Então, gente, tá ficando assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá ficando dessa forma. Agora, as próximas carreiras vão ser só repetições. Então, pra vocês não se perder, a próxima carreira que vocês vão fazer agora, vocês voltam aqui, ó. Vocês fazem essa carreira, faz um igual a essa e um igual à primeira. Um igual à terceira e um igual a essa segunda. Perdão, gente, uma carreira igual a essa. A próxima carreira que vocês vão fazer agora é igual a essa terceira. Depois, a próxima igual à segunda. Um igual à terceira e um igual à segunda, tá bom? É só repetição. Então, eu vou adiantar aqui e já volto pra falar pra vocês o total de carreiras que eu vou fazer. Já adiantei, tá bem grande. Eu fiz o total de sessenta e oito carreiras. Sessenta e oito carreiras. Se vocês quiserem continuar fazendo mais carreiras, é só vocês continuarem fazendo de duas em duas. Então, gente, a última carreira eu parei com essa daqui, ó. De nove pontos altos, uma correntinha e nove pontos altos. Agora, a última carreira que a gente vai fazer agora é igual à primeira carreira. Tem que ficar com dezenove pontos altos nessa última carreira. Então, vocês fazem a quantidade que vocês quiserem e depois, a última carreira, vocês fazem igual à primeira, com dezenove pontos altos. Então, vamos fazer a carreira de número sessenta e nove. Passo duas correntinhas, viro. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até completar esses nove pontos altos. Já fiz aqui seis, sete, oito e nove pontos altos. Nesse espacinho, faço um ponto alto. E agora é só ir colocando um ponto alto em cada ponto alto de base. Então, eu vou finalizar esses pontos altos, ficando com dezenove pontos altos. Finalizei a carreira sessenta e nove, fiz os dezenove pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Essas duas correntinhas valem como um ponto alto. E vou fazer mais três pontos altos dentro desse espacinho, ó. Contando com as correntinhas, vai ficar com quatro. Então, tenho dois, três e quatro. Ficando assim, ó. Quatro pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação. E vou pular essa carreira e já venho dentro desse espacinho aberto e faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Agora, vou seguindo fazendo bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Pulo sempre uma carreira. Na próxima, sempre nesse espacinho aberto, três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo uma carreira. Na próxima, três pontos altos. E assim, eu vou seguindo. Vou fazendo os grupinhos aqui de três pontos altos até chegar lá na outra ponta. Finalizei, ó. Fiz o último até aqui nesse espacinho. Os bloquinhos de três pontos altos ficou com 33 bloquinhos de três pontos altos. Trinta e três. Já fiz as duas correntinhas. Agora, eu deixo esse pedacinho de fio pra esse lado. Pulo essa carreira e venho aqui, ó. Nesse espacinho. E vou fazer quatro pontos altos dentro desse espacinho. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Esse pedacinho de fio, eu vou colocar aqui pra trás. E pra arrematar, eu faço assim, ó. Vou dividir ele no meio, em duas partes iguais. E vou dar dois nozinhos. Agora, é só cortar a pontinha. E vamos continuar. Vou fazer duas correntinhas de separação. E vou pular dois pontos altos de base. Um e dois. No próximo, faço um ponto alto. Nesse próximo ponto alto, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Um. E dois pontos altos nesse mesmo ponto alto de base. E no próximo, faço um ponto alto. Fiquei aqui, ó. Com quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Um e dois pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Fiquei aqui, ó. É só um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, faço dois pontos altos. No mesmo ponto alto de base. E no próximo, um ponto alto. Ficando com quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. E venho aqui, ó. Nesse espacinho. E vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Ficou assim, ó. Com dois grupinhos de quatro pontos altos desse lado. Esse aqui no meio de três pontos altos. E dois grupinhos de quatro pontos altos desse outro lado. Agora, faço duas correntinhas. Pulo essa carreira, já venho nesse espacinho e faço três pontos altos. Aqui é só ir fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. E assim eu vou seguindo até chegar lá no outro cantinho. Aqui é uma repetição da mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Tem que ficar com trinta e três bloquinhos de três pontos altos desse lado também. Finalizei. Chegando desse lado, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu já fiz as duas correntinhas. Nesse último espacinho aqui, ó. Vou colocar quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos de base. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto alto, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E no próximo, apenas um ponto alto. Ficando com quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Pulo dois pontos altos no próximo, um ponto alto. Agora, vou fazer um ponto alto em cada ponto alto de base, até ficar com três. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. E no próximo, um ponto alto. Sobra aqui, ó. E sobra aqui, ó. Dois pontos altos. E esse daqui, ó. A gente já tinha feito no início o bloquinho de quatro pontos altos. Agora, é só fazer duas correntinhas. Então, fica assim, ó. Desse lado, também, dois bloquinhos de quatro pontos altos. Esse aqui de três. E dois desse lado de quatro pontos altos. Deixa eu só arrumar aqui. E agora, eu pego na segunda correntinha que eu fiz aqui no início e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse segundo ponto alto. Vamos fazer a segunda carreira aqui da lateral. Vou subir duas correntinhas. Continuo fazendo com duas correntinhas esse ponto alto. Pra quem tem um ponto muito apertadinho e quiser fazer com três, pode estar fazendo. Geralmente, eu faço com três. Mas aqui, eu fiz com duas. Porque eu tava fazendo com três, mas tava ficando com um buraco aqui na hora que ia fechar. Então, eu tô fazendo com duas. Agora, faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Ficando com três. Deixei o primeiro sem fazer e fiz três pontos altos. Nesse espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Ficando com cinco pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação. Já venho aqui, ó. Nesse espacinho. Pulo esse bloquinho. Já venho nesse espacinho. Faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Agora, só seguindo assim. Fazendo os bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Eu vou seguindo assim até chegar na outra parte pra fazer a parte oval. Cheguei na parte oval. Eu cheguei na parte oval. Aqui eu fiquei com trinta e dois bloquinhos de três pontos altos. A cada carreira, os bloquinhos de três pontos altos das duas partes maiores vai diminuindo. Então, eu fiquei com trinta e dois. Fiz as duas correntinhas. Agora aqui, ó. Antes desse bloquinho de quatro pontos altos, dentro desse espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. E faço um ponto alto em cada ponto alto de base. E vou deixar o último ponto alto sem fazer. Ficando com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E deixar o último sem fazer. Ficando com cinco pontos altos. Ficou assim, ó. Com dois grupinhos de cinco pontos altos. Deixa eu virar aqui. Faço duas correntinhas de separação. Vem aqui, ó. Nesse espacinho e vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Ficando com dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. E desse lado, ó. Eu vou inverter. Ao invés de deixar o último ponto alto sem fazer, desse lado eu deixo o primeiro. Então, pulo o primeiro. No segundo, faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até completar esses três. E nesse espacinho, ó. Dois pontos altos. Ficando com cinco pontos altos. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto alto. E faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com cinco. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Agora, é só ir fazendo os bloquinhos de três pontos altos, igual a gente fez lá do outro lado. Desse lado aqui, vai ficar com trinta e dois bloquinhos de três pontos altos também. Vou finalizar e volto na parte oval. Cheguei na parte oval. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Já fiz as duas correntinhas. Nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, deixando o último sem fazer. Ficando com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Ficando com cinco e deixo o último sem fazer. Ficando assim. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Agora aqui eu inverto. Pulo o primeiro ponto alto, no segundo faço ponto alto. E um ponto alto em cada ponto alto de base. E nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando assim, ó. Agora é só fazer as duas correntinhas. E fechar na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira três. Sempre caminho aqui, ó. Para o próximo ponto alto com ponto baixíssimo. Subo as duas correntinhas. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Ficando com quatro. E nesse espacinho, dois pontos altos. Agora ficou com seis pontos altos. Repare que a cada carreira vai aumentando os pontos altos. Só começamos com quatro, depois cinco. Agora seis. Na próxima vai ficar com sete. E assim por diante. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. E sigo fazendo os três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Vai ficar com um total de 31 bloquinhos de três pontos altos. Eu vou finalizar até chegar na parte oval. Cheguei na parte oval. Já fiz as duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Já fiz quatro. Cinco. E seis pontos altos. Deixando o último sem fazer. Ficando assim, ó. Dois grupinhos de seis pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Agora é só ir fazendo os bloquinhos de três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Ficando com três bloquinhos de três pontos altos. Faço dessa forma. Então, gente, repare que nas partes ovais, os bloquinhos de três pontos altos, eles vai aumentando. Nas duas partes retas, vai diminuindo a cada carreira. E nas duas partes ovais, vai aumentando a cada carreira. Começamos aqui com um, depois dois, depois três, depois vai ficar com quatro, cinco e assim por diante. Faço duas correntinhas. Agora, pulo o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com seis pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto alto. Um ponto alto em cada ponto alto de base. E nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com seis. Desse lado também fica com dois grupinhos de seis pontos altos. Faço duas correntinhas. Já venho nesse espacinho e faço três pontos altos. Agora, só ir fazendo os bloquinhos de três pontos altos, igual a gente fez lá do outro lado. As duas partes retas sempre tem que ficar iguais e as duas partes ovais também. Então, vou fazer os 31 bloquinhos de três pontos altos e volto na parte oval. Finalizei. Já fiz as duas correntinhas. Nesse espacinho, faço dois pontos altos. Faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Até ficar com seis. Já fiz quatro. Cinco. E seis. Deixando o último sem fazer. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Vou fazer mais rápido aqui, porque é só repetição. A mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Fiz quatro. Cinco. E seis pontos altos. Faço duas correntinhas. E vou fazendo os bloquinhos de três pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. No próximo espacinho, três pontos altos. Um ponto alto. Um ponto alto. Agora faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. Um ponto alto em cada ponto alto de base. E nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com seis pontos altos. Faço duas correntinhas. Três correntinhas. Pego na segunda correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu já fiz três carreiras. Vamos fazer a carreira quatro. Caminho sempre para o segundo ponto alto com um ponto baixíssimo. E subo as duas correntinhas. E faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Já tenho três. Quatro. Cinco. E nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Agora, vou fazendo os bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Duas correntinhas. Próximo espacinho, três pontos altos. Então, gente, aqui vai ficar com 30 bloquinhos de três pontos altos. Vou finalizar até chegar na parte oval. Cheguei na parte oval, fiz as duas correntinhas. Nesse espacinho, vou fazer dois pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Já fiz aqui cinco. Seis. E sete pontos altos. Deixo o último sem fazer, faço as duas correntinhas. Já venho aqui nesse espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Vou fazendo até ficar com sete pontos altos e deixar o último sem fazer. Tá ficando assim, ó. Agora, ficou com dois grupinhos de sete pontos altos. Faço duas correntinhas. E vou fazendo os bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Se repuxar um pouco, é normal repuxar um pouquinho. Depois, nas próximas carreiras, eu vou começar a fazer com quatro pontos altos. Se o de vocês estiver muito repuxando, aí vocês podem já fazer com quatro pontos altos, tá bom? O meu, eu consegui fazer seis carreiras com três bloquinhos de três pontos altos. E as duas últimas carreiras, eu vou fazer com quatro pontos altos os bloquinhos. Mas, se vocês quiserem já colocar quatro pontos altos, se ficar muito repuxando, vocês podem colocar. Então, vou seguindo fazendo duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Próximo espacinho, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Ficando com quatro grupinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto, no segundo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto, no segundo, um ponto alto. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, como tá ficando, ó. Ficando assim, ó. Dois grupinhos de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos. E dois grupinhos de sete pontos altos desse lado. Agora, eu vou fazer os bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. E em cada espacinho de duas correntinhas, vou colocando os três pontos altos. Vai ficar com trinta bloquinhos de três pontos altos também. Então, vou finalizar até chegar na parte oval. Chegando na parte oval, nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Deixo o último ponto alto sem fazer. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, dois pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Ficando com sete, deixando o último sem fazer. Faço duas correntinhas. E vou fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou pegar aqui, ó. Na primeira correntinha. E fechar com um ponto baixíssimo. Pra fazer a próxima carreira, é só caminhar com um ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. E subir as duas correntinhas. Só que agora, gente, eu vou adiantar o trabalho. Porque as próximas carreiras são só repetições. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então, pra vocês não se perder, aqui nesses grupinhos de pontos altos, vai aumentando um ponto alto a cada carreira. Então, a gente tava fazendo com sete. Agora, vai ficar com oito, depois nove. Vou fazer até ficar com onze em cada um dos grupinhos das partes ovais. E nas partes ovais aqui, ó. Os bloquinhos de três pontos altos, vai aumentando também a cada carreira. Aqui tava com quatro. Depois vai ficar com cinco, seis. E assim por diante. E nas duas partes retas, os bloquinhos de três pontos altos, vai diminuindo. Então, nós tava fazendo com trinta. Depois vai ficar com vinte e nove, vinte e oito. E assim por diante. Então, ó. Eu fiz aqui, uma, duas, três, quatro carreiras. Vou fazer mais quatro... Perdão. Vou fazer mais duas carreiras. Fazendo com três bloquinhos de três pontos altos. O meu deu pra fazer mais duas carreiras. Com três bloquinhos de três pontos altos. Depois eu vou fazer mais duas carreiras e vou colocar bloquinhos de quatro pontos altos. Porque depois o meu vai começar a repuxar. Mas se vocês quiserem já colocar quatro pontos altos, vocês podem estar colocando. Eu vou adiantar aqui e já volto pra mostrar pra vocês certinho. Já adiantei. Então, eu fiz aqui, gente, oito carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito carreiras. Essa última carreira terminou com onze pontos altos em cada um dos grupinhos das partes ovais. E aqui, ó. Os bloquinhos de três pontos altos. Como eu falei pra vocês, ó. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis carreiras. Fazendo com bloquinhos de três pontos altos. Essas duas últimas carreiras eu fiz com bloquinhos de quatro pontos altos. Porque começou a repuxar, então eu coloquei quatro pontos altos. E aqui, ó. Ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de quatro pontos altos. Do outro lado também a mesma coisa. E nas duas partes retas, ficou com vinte e seis bloquinhos de três pontos altos desse lado. E vinte e seis bloquinhos de três pontos altos do outro lado. Agora, eu vou cortar esse fio e vou começar a fazer com fio cru. Então, só vou cortar aqui, ó. Tiro a agulha. Com o fio cru, vamos fazer a carreira nove. Vou prender no mesmo lugar que eu arrematei, deixo os dois fiozinhos pra esse lado de cá. Pego no mesmo ponto alto que eu arrematei, busco o fio. Já subo três correntinhas. Aqui eu vou fazer esse ponto alto com três correntinhas. Se vocês quiserem fazer com duas, pode estar fazendo. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E já vou levando esse fiozinho pra ir escondendo. Os dois pedacinhos de fio pra ir escondendo. Essa carreira aqui vai ser só de pontos altos. Mas vai ter adaptações nas duas partes ovais. Mas eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer adaptação pra depois o bico de acabamento dar certo. Então, eu vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até completar esses onze pontos altos. Finalizei os onze pontos altos. No espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos. E aonde tem ponto alto, vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Até completar esses três pontos altos. Nos espacinhos, dois pontos altos. Então, gente, assim eu vou seguindo nessa parte reta. Sempre ponto alto em cima de ponto alto. E nos espacinhos, dois pontos altos. Eu vou fazendo assim até chegar aqui, ó. Quando chegar nessa parte... Eu continuo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nesses espacinhos, dois pontos altos. E ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar nessa parte, aonde tem os bloquinhos de quatro pontos altos, eu volto. Finalizei os pontos altos. Fiz até aqui, ó. Nesse último ponto alto. Agora, aqui nesses espacinhos, eu vou começar a fazer três pontos altos. Só que eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um, dois, três, quatro espacinhos com três pontos altos. Aqui no meio, vou fazer quatro pontos altos. E depois, um, dois, três, quatro espacinhos com três pontos altos. E aonde tem ponto alto, vou colocando ponto alto em cada ponto alto de base. Mas eu vou fazer essa parte aqui toda com vocês, pra vocês não se perder. Nesse espacinho, eu coloco três pontos altos. Faço ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, três pontos altos. E um ponto alto em cada ponto alto de base. E um ponto alto em cada ponto alto de base. Essa adaptação que eu estou fazendo aqui, é para o bico de acabamento dar certo. E também eu acrescento mais pontos altos aqui nessa parte oval, pra não ficar repuxado. E um ponto alto em cada ponto alto de base. Então, ó, fiz um, dois, três grupinhos, já com três pontos altos. Esse próximo grupinho, eu também faço três pontos altos. E um ponto alto em cada ponto alto de base. E um ponto alto em cada ponto alto de base. Ficou assim, ó, um, dois, três, quatro grupinhos com três pontos altos. Agora, esse quarto grupinho aqui, ó, esse espacinho que fica bem aqui no meio, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, três, quatro pontos altos. Só aqui que eu coloquei quatro pontos altos. E desse lado vai ficar com um, dois, três, quatro grupinhos com três pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, três pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, três pontos altos. E faço um ponto alto para cada ponto alto de base. Nesse espacinho, três pontos altos. Agora, é só seguindo fazendo igual ao outro lado. Só ponto alto em cada ponto alto de base, até completar esses 11 pontos altos. E agora, nos espacinhos de duas correntinhas, vou colocando dois pontos altos, igual ao outro lado. Então, gente, eu vou seguindo aqui, quando chegar na outra parte oval, vocês vão repetir a mesma coisa que a gente fez aqui. Tem que ser desse mesmo jeito, tá bom? Então, eu tenho que ficar com um total de 480 pontos altos nessa carreira. O importante é ficar com 480 pontos altos nessa carreira, para o bico de acabamento dar certo. Eu vou finalizar essa carreira e volto no início. Finalizei a carreira nove por toda a volta. Quando chegou aqui no início, ó, já fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Agora, eu vou só cortar esse fio, tiro a agulha e vamos fazer a carreira dez. Vou prender o fio no mesmo lugar que eu arrematei, deixo os dois fiozinhos para esse lado. Venho aqui nesse ponto alto mesmo que eu arrematei, busco o fio e já subo três correntinhas. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com cinco. Já tenho dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Depois é só cortar esses dois pedacinhos de fio. Vou pular três pontos altos de base. Um, dois, três. No próximo, faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com cinco. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Faço cinco correntinhas. Se for necessário vocês fazerem só quatro, pode estar fazendo. Pulo três pontos altos, no próximo, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com cinco. Já fiz quatro. E cinco pontos altos. Então, gente, eu vou seguir nessa sequência de cinco pontos altos. Cinco correntinhas, cinco pontos altos e cinco correntinhas. E pulando três de base por toda a volta. Vai ser assim na parte reta e na parte oval. Vou finalizar até chegar no início. Finalizei por toda a volta. Já fiz as cinco correntinhas. Aqui sobra os três pontos altos. Dá certinho a contagem. Agora é só pegar aqui, ó. Na primeira das três correntinhas. Fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui esse fio. E vou começar a fazer com fio cru. Tira a agulha. Vamos fazer a carreira onze. Deixo os dois fiozinhos pra esse lado. E vou prender o fio no segundo ponto alto. Faço o fio cru no segundo ponto alto. Faço uma correntinha. E já faço mais um ponto baixo nesse mesmo ponto alto de base. No mesmo ponto alto que eu fiz a correntinha, fiz um ponto baixo. No terceiro ponto alto, faço um ponto baixo. E no quarto, um ponto baixo. Então, gente, ficou assim, ó. Eu pulei o primeiro ponto alto e o último ponto alto. E fiquei com três pontos baixos. Agora, eu vou deixar esses dois fiozinhos aqui. E vou fazer seis pontos altos dentro desse espacinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos. Só vou fazer com seis pontos altos. Porque eu tinha feito com sete, tinha ficado embabadado. Então, eu vou fazer só com seis pra não ficar embabadado, tá bom? Se for necessário vocês fazerem mais, pode tá fazendo. Se essa carreira repuxar um pouquinho, não tem problema. É melhor ela repuxar um pouquinho e nas próximas ficar certinho do que vocês acrescentar muitos pontos altos aqui. E depois, nas próximas, ficar muito embabadado, tá bom? Então, ela vai repuxar um pouquinho e nós corrige nas próximas. Pulo esse primeiro ponto alto, no segundo faço um ponto baixo. E faço um ponto baixo em cada ponto alto de base até ficar com três. Só dou uma laçadinha na agulha. Já venho no próximo espacinho e faço seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos. Já venho direto, sem fazer correntinha de separação, no segundo ponto baixo e faço um ponto baixo. Se vocês não quiserem aumentar os pontos altos e fazer uma correntinha de separação entre eles, pode estar fazendo também. No segundo ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Ficando com três. Deixando sempre o primeiro e o último sem fazer. E assim eu vou seguindo. Seguindo no próximo espacinho, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. No segundo ponto alto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, gente, eu vou seguir nessa sequência por toda a volta. Vai ser assim na parte oval também. Vou finalizar até chegar no início. Finalizei a carreira onze por toda a volta. Chegando aqui no início, já fiz os seis pontos altos. Agora, vou fechar nesse primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira doze. Vou caminhar aqui para esse segundo ponto baixo com um ponto baixíssimo. Já vou fazer aqui uma correntinha. Vou fazer nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto alto. E a partir do terceiro, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, faço um e dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No próximo ponto alto, também faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No próximo, apenas um ponto alto. E no próximo, apenas um ponto alto. Fiquei aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Fiz um ponto alto no primeiro ponto alto, um no segundo. No terceiro, fiz o aumento, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No quarto, fiz o aumento. E no quinto e no sexto, apenas um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó. Direto nesse segundo ponto baixo e fazer um ponto baixo. E assim, eu vou seguindo. Só dou uma laçadinha na agulha. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E a partir do terceiro, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No quarto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No quinto, apenas um ponto alto. E no sexto, apenas um ponto alto. Ficando com oito pontos altos. Pulo o primeiro ponto alto. Já venho no segundo. Perdão. Pulo o primeiro ponto baixo. Já venho no segundo ponto baixo. E faço um ponto baixo. E assim, eu vou seguir por toda a volta. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto alto. No terceiro aumento, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No quarto aumento, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No quinto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No quinto, apenas um ponto alto. E no sexto, apenas um ponto alto. Já venho no segundo ponto baixo e faço um ponto baixo. Então, gente, vai ser assim que eu vou fazer na parte reta e na parte oval. Vou seguindo assim por toda a volta até chegar no início. Finalizei por toda a volta. Chegando no início, já fiz os oito pontos altos. Agora, gente, eu vou pegar nessa primeira correntinha que eu fiz aqui no início e fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio. Tiro a agulha. Vou fazer a última carreira com o fio salmão. E aqui, ó, vou pegar no mesmo ponto alto que eu arrematei, nesse primeiro ponto alto. Passo o fio, já faço uma correntinha. E no próximo ponto alto, no segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Passo uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E um ponto baixíssimo em cada ponto alto de base. Uma corrente. E um ponto baixíssimo. Uma corrente. Um pontinho baixíssimo. E assim eu vou seguindo. Uma corrente. E um ponto baixíssimo em cada ponto alto de base. Ficando assim, ó. Eu vou cortar esse pedacinho de fio. Pra não atrapalhar aqui pra vocês verem. Melhor. Agora, gente, eu vou pegar aqui, ó. Vou dar uma laçadinha na agulha. Vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto alto. Vou pegar por trás desse ponto alto e fazer um ponto alto. Alongo bem pra não ficar repuxado. E faço o ponto alto. Ficando assim. O meu não foi necessário fazer ponto alto duplo. Se for necessário fazer ponto alto duplo. Se o de vocês ficar repuxando, vocês podem fazer o ponto alto duplo. Só laço. Vem aqui, ó. Nesse último ponto alto. Pego por trás desse ponto alto. E faço um ponto alto. Alongo bem. E faço o ponto alto. Ficando assim, ó. Dessa forma. Vou pegar aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. E fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. E assim eu vou seguindo. Fazendo uma correntinha. E um ponto baixíssimo em cada ponto alto de base. Uma correntinha. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. Faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou seguindo até completar esses oito pontos altos. Completei os pontos altos. Agora faço o ponto alto, ó. Laço. Vem aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. Pego por trás. E faço o ponto alto. Alongo bem. Laço. Vem agora no último ponto alto. Pego por trás. E faço o ponto alto. Olha só como tá ficando. E assim eu vou seguindo. Nesse primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. Ponto baixíssimo. Uma corrente. Ponto baixíssimo. E assim eu vou seguindo até completar esses oito pontos altos. Completei. Laço. Vem aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. E faço um ponto alto pegando por trás. E nesse primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo. E vou repetindo tudo novamente. Então, eu vou seguir nessa sequência por toda a volta até chegar no início. Finalizei por toda a volta, chegando aqui no início. Deixei esses dois pontos altos pra fazer com vocês. Então, laço. Vem aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. Pego por trás. E faço um ponto alto. Laço. Venho nesse último ponto alto. Pego por trás. Faço ponto alto. E agora pego aqui, ó. Aqui no início, bem nesse primeiro... Nessa primeira correntinha que eu fiz aqui no início. E fecho com um ponto baixíssimo. Vou só cortar o fio. Tiro a agulha. Vou virar do lado avesso. Já virei do lado avesso. Aqui é só esconder esse pedacinho de fio nos pontos baixos. Se vocês tiveram agulha de tapeceiro pra poder esconder, fica melhor ainda. Ainda mais eu vou mostrar pra vocês como que faz pra esconder com essa agulha de crochê, ó. Vou pegando aqui nos pontos. Dou uma laçadinha aqui no fio pra facilitar. E vou passando por dentro desses pontinhos. Ó, vou pegando aqui, ó. Nos pontinhos. Dou uma laçadinha. E passo por dentro. Laço. E vou passando por dentro. Então, gente, é só fazendo assim. Vou fazer até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui é só cortar a pontinha do fio e já está pronto. Então, gente, é só fazer até chegar aqui.